Salve, salve galera aí do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, tudo bem com vocês, beleza? Galera, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo aqui muito massa, que é um drible de um elástico diferenciado. Encontrei esse elástico na internet aí, resolvi fazer um tutorial pra vocês aí, muito fera cara, tenho certeza que vocês vão curtir demais aí, tá certo? Então bora pro vídeo aí que é muito massa, vamos lá! Galera, então vamos lá pro passo a passo. Quatro passos que a gente utiliza pra poder realizar esse drible, tá certo? Primeiro passo, seguinte, eu vou cruzar a perna, colocando a minha perna, no caso a minha perna que é mais forte, né? Eu utilizo, eu domino mais a perna direita, faço isso aqui, beleza? Do lado da bola. Então meu pé esquerdo tá aqui, eu faço isso, beleza? Por quê? Porque é o segundo passo, na hora que eu pisar aqui, eu vou tocar com esse pé, certo? A parte interna do pé esquerdo. Então ó, pisei com o pé direito, parte interna do pé esquerdo, que é o segundo toque, beleza? E aí eu vou emendar, quando a minha perna já tá aqui ó, certo? Desse jeito aqui ó, eu imagino aqui, pum, eu toquei, beleza? Fiz o segundo passo, eu vou fazer o terceiro e o quarto, que é o elástico pra emendar. Então seria o seguinte ó, eu ó, um, dois, três, quatro. Seria esse o drible, entendeu? Então ó, de novo, olha aqui ó, eu vou fazer um, dois, três, quatro. Beleza? De novo ó, vamos lá ó, um, dois, três, quatro. Beleza? Aqui eu tô fazendo mais devagar, mas é só pra vocês poderem entender. Então lembra o seguinte, é a mesma coisa quando a gente faz assim ó, e bate aqui, certo? Em movimento. Só que quando você tocar aqui com a perna esquerda, que você fizer esse primeiro toque aqui ó, você não pode fazer esse toque muito forte, senão a bola sai muito e você não consegue ligar no elástico. Porque a intenção aqui é na hora que você der esse primeiro toque ó, esse pé já entra pra poder fazer o elástico direto. Entendeu? É como se você fosse jogar essa bola pra cima do adversário. Então ó, como se eu fosse jogar essa bola pra cima do adversário e faço o drible, entendeu? Então esses são os quatro passos pra você tá fazendo o seu drible, tá certo? Eu vou tá fazendo alguns exemplos aqui, se liga nos exemplos aí pra vocês verem, que é fácil pra caramba de fazer e muito fera esse drible aí, fechou? Então bora lá! É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, faça esses quatro passos aí, muito fera, tenho certeza que vocês vão arrebentar aí, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui! Valeu! É nóis!